Olá pessoal Olá Eu sou a Ju Sou do Heartgun E este é o vlog de Blackpink Lossy Girls Portanto, hoje é Hoje é dia o quê? Eu acho que hoje é dia 6 de outubro O que interessa é que hoje é uma segunda e é feriado e eu sei o quê, vocês normalmente têm o treino ao sábado? Sim, não normalmente temos o treino ao sábado. Como o Lossy Girls saiu só sexta, nós tivemos à espera que talvez saísse mais alguma coisa, mas acabou só por sair o refrão por isso o treino de hoje vai ser um bocado curto Mas é o que há Pronto, então hoje são 2h40 da tarde e o nosso treino costuma começar às 3h. Eu ainda não saí de casa porque desta vez o treino vai ser tipo, não vai ser no nosso estúdio, vai ser num jardim Espero que gostem e let's get right to it Olá Ah, sou outra vez, estamos aqui no treino Esta é a Mia a Moon e a Cródia e a Cródia Acabámos agora o treino foram duas horas de treino e pronto, agora vamos para casa e vamos esperar até o próximo treino Diga-me adeus Tchau Tchau Há 10h da outra vez Hoje é sábado dia 10 de outubro e vai ser o segundo treino Let's see girls Há 10h da manhã o treino é só às 3h, como sempre mas, basicamente vou só sair com uns amigos depois de uma outra Tchau Tchau Olá, estamos a almoçar e está aqui Cala-te Bia Está aqui a Bia e a Inês e a Inês Enquanto eu e a Inês estamos a comer McDonald's super saudáveis Ela está com um crepto Com um sofá Tchau-te para treino? Bia, tu és o Hyunjin E tu és? Van Churn Yeah Let's smell her Bom dia Olá Estivemos agora a treinar durante umas 3h Estamos aqui todas Gostaram do treino? Sim Espero que gostem Está a ser um pouco complicado Não, está claro O próximo treino já está pronto A aprovação vai ser fantástica Esperem Então, hoje é sábado Ou seja, mais um treino dia 17 de outubro Ah Hoje é o terceiro treino de Blackpink Conseguimos bons treinos Para este cover Amanhã Domingo Vai ser a gravação Por isso este é mesmo o último treino Esta semana tivemos tipo o tempo todo A mandar vídeos A ver se conseguimos aperfeiçoar as partes Da dança E correu bem Estive agora a almoçar Um Almoço português À mais vezes A abrir um pato Algar Comida algarvia não há assim Desculpa, estou aqui a falar de comida Mas Para quem não é português Tenho pena de não comerem comida portuguesa Ok Perdi-me, desculpa E basicamente vou ainda aos chinês Para ir buscar uns colões azuis Para igualar à Jenny E depois vou para o treino E mostro-vos quando estiveres a chegar ao treino Talvez Enfim Um Tratado Um Exato Um 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Calma! Espera, a minha primeiro! Mas ela não me presta, peço desculpa! Uau! E depois está ali a... Muna, com as suas colas azuis! Estou a fumar! Estes não é... É a nova Lisa! Até amanhã a gravação! Espero que gostem! Tchau, Gunners! São... Para aí... Oito e dez... De manhã! Hoje é o dia de gravação! Temos de estar lá às nove! Um bocado cedo, mas pronto! Vou agora buscar a Cláudia! E depois... E depois... Vamos de carro! Tentar evitar os transportes públicos ao máximo! Estão 13 graus neste momento! O que é um bocado preocupante! Sento que muitas de nós... Acho que todas estão de saia! Ou... Ou calções! Ou... Vai ser tão doloroso! Chegámos agora aqui ao sítio! A Cláudia veio comigo! Não dá para ver nada de Lisboa! Por causa de Nuroveiro! Mas... O jardim é giro! Vá! Olha a líder! Chegou! Não se vê nada! Diz olá! Obrigada! Está aqui neste jardim! Estão boas-se de usar as pessoas! E quero apresentar-vos aqui! Um herói de Portugal! Grande aula de história! Ele é conhecido por usar uma pala! Porque um olho dele foi... Não sei! Já não tem olho! Chegou! Ya! Basicamente há uma obra conhecida! Portuguesa das Lusíadas! E ele supostamente salvou a obra! A nadar sempre com o braço fora d'água! A pegar no livro! O nosso amigo Camões! Annars! Vamos começar agora a gravar! Lembrou-se que eu disse que o Nuroveiro ia desaparecer? Perfeito! Muito! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.